Bom dia, estou aqui com o Evaldo, com o Rui, o Rui é torcedor do Fortaleza, viu? E eu vim com a camisa do Ceará hoje porque a gente vai falar um pouco da história desse prédio aqui, nem nem da história desse prédio aqui, como teve a comemoração dos 80 anos do Pelé, vou falar das duas vezes que o Pelé veio jogar aqui, enquanto ele estava no auge, em jogos oficiais pelo Campeonato Brasileiro, aqui no Ceará. Então vamos lá! Então estamos aqui na Praça do Ferreira, coração da cidade, ali está com o balão da hora ali atrás, São Luís aqui, o Cintiado de São Luís aqui, aqui o Edifício Excélsio, o Hotel Excélsio, que foi um dos primeiros prédios aqui do Fortaleza, ali está o Palacete do Ceará, que foi sede do Clube Iracema já também, e aqui o prédio desse prédio aqui, do Hotel Savaná. Em 71 o Pelé veio jogar aqui no Ceará, contra o Ceará, contra o meu time, e foi o jogo 1000 do Pelé, e isso gerou uma mídia, foi logo depois do gol 1000, então isso gerou uma mídia grande para o Ceará, os diretores do time prometeram um bicho maior para os jogadores se ganhassem do Santos e tal, e o Santos acabou perdendo no jogo 1000 do Pelé, lá no Presidente Vargas, no estado do Presidente Vargas, para o Ceará, por 2x1, o Santos saiu na frente, mas o Ceará conseguiu virar, e o interessante é que havia mais de 35 mil pessoas no estado do Presidente Vargas nessa época, e o Santos, a delegação do Santos ficou nesse hotel, eu sei que na época, hoje está para alugar, até, mas era uma faculdade, e na época era um hotel, o Hotel Savaná, e algumas autoridades já ficaram aqui, o Presidente Juscelino Kubitschek, quando veio aqui para o Ceará, para visitar as obras do Açud do Oroes, e a delegação do Santos ficou aqui, dizem que o Pelé, que já era conhecido na época, porque tinha ganho a Copa de 70, isso foi em 71, ele saiu de noite aqui, foi tomar um caldo de cana ali na Leão do Sul, que fica ali atrás, então é isso aí, vamos lá. Aqui o Leão do Sul, onde vende o caldo de cana, você não sente nem ver, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer, porque algum tempo era novo e jovem, hoje antigo, e precisamos todos hoje vendecer, Você não sente bem, mas eu não posso deixar de dizer Aqui o Leão do Sul, onde vende o caldo de cana famoso aqui, na Praça do Ferreira Então dizem que o Pelé veio tomar caldo de cana aí de noite Quando ele estava hospedado lá no Hotel Savanã Que é do outro lado da praça, ali é o hotel E precisamos todos, nunca mais Seu pai falou, she's leaving home E meteu o pé na estrada, like a rolling stone Nunca mais você chamou sua menina Pra correr no seu carro, loucura, chiclete e som Nunca mais você andou à rua em grupo reunido O dedo em V, cabelo ao vento, amor e flor A gente está aqui no passeio público, acho que já vai ser inaugurado e tal Essa fonte aqui também tem aquelas pedras Que fizeram parte das muralhas dos fortes Que houve lá na Barra do Ceará Como não tinha pedra aqui, pedra de granito, essas coisas Eles usavam, acabaram usando os portugueses As pedras dos próprios recifes Que nem tem na Beira Mar também essas pedras ainda hoje Então muitas dessas pedras serviram pra alicerce das casas lá Algumas vieram pra cá, pra essa fonte E outras estão lá na Cidade das Crianças Naquele castelinho que tem lá na Cidade das Crianças Que eu já mostrei Estamos aqui em frente à Santa Casa Que é o passeio público Foi inaugurado ontem, na verdade Que dia é hoje? Hoje é dia 1º, né? 1º de novembro Então foi inaugurado dia 31 de outubro E ficou bem legal, viu? Aqui tem a estátua, o busto do Dr. José Frota Aqui, ó Eu vou chegar mais perto lá Mas ficou bem legal a reforma aqui O Baubá, onde foram mortos o pessoal da Confederação do Equador Aqui, ó O padre Mororó e tal Ficou bem legal Eu já tinha falado num vídeo antes aqui também, ó Você vê a quantidade de postos que tem aqui Esses postos são da época do século atrasado Da época da iluminação a gás em Fortaleza, ó Você tinha a usina do gasômetro Que ficava aqui em frente à Santa Casa Já falei sobre isso num vídeo anterior E tinha aqui os postos, ó E aí havia muitos postos Tinha que ter muitos postos Você vê, ó A fileira de postos aqui Porque era lamparina, né? Então a luz era pouca Eles ligavam 6 horas da noite E desligavam à meia-noite Esses postos Aqui na época No presente, a mente e o corpo é diferente E o passado é uma roupa Que não nos serve mais Que não nos serve mais Por que? Obrigado.